Paz e luz a todos que estão conosco aqui pela Rádio Eu Sou, que ouviu essa palestra maravilhosa sobre a situação dos que desencarnaram através do Covid, aqueles que ainda desencarnarão e aqueles que não desencarnarão, mas como é importante a gente ter esse conhecimento. E para dar continuidade, vamos imediatamente falar sobre a carta que foi recebida lá no Núcleo Espírita João de Flores, que é de uma mulher que desencarnou através do Covid e essa carta foi aceita como verdadeira e como é importante porque tudo se encaixa e em seguida temos também uma carta fantástica, mas olha, é muito fantástica do espírito Alex Bardoni, que vocês vão saber quem é esse Alex Bardoni e a mensagem que ele nos traz como é simplesmente fantástica. Fica conosco aí e vamos lá para a nossa psicografia. Espero que você, espero que você sinta paz no seu coração, espero que você se renove, se renove porque nós precisamos de verdade nos renovar no amor do Cristo para que possamos unir as nossas forças no processo único de oração, como seres únicos e unidos pelo mesmo fio de tear chamado Deus. Então precisamos estar com a consciência expandida para essa responsabilidade, o poder da oração que tem sobre nós, sobre os nossos corpos e essa mulher que veio a desencarnar nesse grupo que trouxe essa mensagem através do Núcleo Espírita João de Flores, simplesmente fantástica, é simplesmente fantástica, essa fantástica, o nome dela é Maria de Lourdes, Maria de Lourdes, fantástico isso, que nos deixa essa linda mensagem, vamos ouvir com atenção e ela diz Boa noite, estou agradecida por ter essa oportunidade de escrever, agradeço aos irmãos que me trouxeram aqui, muito obrigada, me disseram que seria útil contar minha história e aqui eu estou, meu nome é Maria de Lourdes e desencarnei há pouco, há pouco, mas muito pouco tempo, desencarnei de Covid-19, durante minha encarnação eu também fui espírita, assim como todos que aqui estão e trabalhava em um centro de Belo Horizonte, o meu desencarnei, assim como a maioria das pessoas que desencarnaram de Covid-19, foi cheio de medo, insegurança, medo da morte, da doença, medo de tudo e culpa, culpa por ter pego o vírus, mas depois fiquei sabendo de informações que a gente já sabe, como espírita, mas que na hora do apuro a gente esquece, nada é por acaso, no meu caso, essa doença era necessária para o meu desencarne, é por isso que muitas pessoas, mas muitas mesmos, pegam doença e não sentem nada e mesmo sentindo, sobrevivem. Mas, mas eu, eu precisava desse desencarne, do jeito que aconteceu, não há culpa, tudo acontece como deve acontecer, se você vier a pegar a doença ou se algum parente, amigo, algum ente querido vier a falecer, não, não sinta raiva, não culpe o vírus, não maldiga governos, hospitais, mas, ore pelo seu ente querido, porque ele conseguiu fazer a passagem como tinha que ser, dê-lhe forças, envie pensamentos de amor para essa pessoa, é disso que ela precisa, e a nós, espíritos, cabe o entendimento, nada, nada é por acaso, no meu caso, essa doença foi uma bênção, na minha programação inicial, eu iria desencarnar de câncer de bexiga, que causaria uma dor profunda nos ossos, mas Deus, em sua infinita misericórdia, aliviou minha pena e rapidamente desencarnei de Covid, um dia, um dia, o ar me faltou, fiquei zonça, senti o medo do desencarne, e quando dei por mim, já estava acolhida em uma enfermaria espiritual, como disse, para mim, o Covid foi uma bênção, por isso, orem, vibrem por nós desencarnados da pandemia, com amor, com amor e luz, sem dor, sem raiva, sem sofrimento ou medo, nada acontece por acaso, e pode até parecer loucura, o que eu vou te dizer, mas se acontecer com você, e você vier a desencarnar, agradeça, em muitas vezes, será o merecimento seu, ao invés de algo pior, muito obrigada, e que Jesus acompanhe as vidas de todos vocês, Maria de Lourdes, gente, esse relato, é simplesmente divino, é simplesmente divino, para que possamos compreender, que nada acontece por acaso, mas nada, absolutamente, acontece por acaso, porque não existe o acaso, existe uma programação, que nós temos que partir de alguma forma, e pela misericórdia divina, como foi dita pela nossa companheira desencarnada, Maria de Lourdes, ela teve a bênção de desencarnar através do vírus, do Covid, porque poderia ter sido muito pior, ela poderia ter ficado com aquele câncer de vestiga, ter sofrido os horrores, e quem a amava, ia sofrer também, muito mais, do que a morte pelo Covid, porque é um sofrimento prolongado, muitas vezes, mas saibam vocês, que mesmo o câncer, também, é uma necessidade, da humanidade, de algumas pessoas terem que passar, muitas perdem, muitas perdem, para passar por isso, para se depurar de uma forma mais, mais intensa, sabe lá Deus o motivo, que nós, quando não estamos mais aqui na carne, solicitamos coisas, que aqui na carne, nos arrependemos profundamente, e dizemos, Deus me livre disso, Deus me livre daquilo, mas, mas qual de nós, sabemos o que realmente, está em nossa programação, eu não estou te dizendo, que você tinha que morrer disso ou daquilo, mas eu estou te dizendo, que nós, fatalmente, iremos desencarnar, e se essa for, a ajuda que Deus nos envia, desencarnar de uma forma, sem esses processos longos e dolorosos, é uma bênção, e nós não entendemos isso, agora, eu peço a vocês, que reflita, sobre essa psicografia da Maria de Lourdes, reflita, não culpe o vírus, não culpe quem criou o vírus, porque, na verdade, todos nós criamos esses vírus, com tantos ódios, com tantos desprezo pela vida, com tanto descaço, com tantas culpas, vivendo vidas aprisionadas no passado, carregando ódios, durante gerações, as gerações, vivendo em um futuro, que nem sequer existe ainda, deixando de viver o agora, de fazendo o nosso melhor agora, de sermos melhor, pessoa, agora, para ser daqui, sabe lá Deus, quando, e se é que você vai ser, se é que você vai estar lá, nesse futuro, que você tanto planeja, eu mesma, conheci uma amiga, que tinha planos brilhantes, para o filho dela, e aos seis anos de idade, ele desencarnou, quantas vezes, ela, ela ficava planejando o futuro, daquela criança, economizando dinheiro, para que ele pudesse fazer uma faculdade, porque ela tinha uma vida difícil, passou privações, deixou de ir para passeios fantásticos, e com esse filho, porque ela dizia, amanhã, ele irá me agradecer, porque eu estou guardando dinheiro, para o futuro dele, isso é frivolidade, ele entenderá, os meus sacrifícios, e esse filho se foi, aos seis anos de idade, ela deixou de viver, uma vida maravilhosa, levando essa criança, a um parque, a um passeio, a uma praia, a um rio, a um, seja lá onde for, ter contato com a natureza, fazer uma viagem, ela deixou, de fazer tantas coisas, maravilhosas, com aquele filho amado, que veio para ficar com ela, tão pouco tempo, e ela pensou, tanto no futuro, que desistiu, que sequer lembrou, que ele estava ali agora, e que talvez, não houvesse um futuro, para eles dois juntos, então reflita sobre isso, e eu te digo, sinta paz, e sinta luz no agora, e eu te digo, sinta luz no agora, e eu te digo,